O África, mamãe O África, mamãe Todo africano tem a cor da sua mãe Todo africano tem a cor da sua terra Todo africano tem a cor da sua mãe África, África, África África, África, África Outros ares Nossa terra De volta ao lugar Que mamãe nos terá pra morar E saiba onde veio E saiba quem tu és Saiba quem tu mostres E aí, 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 e aí Um dá cabeça aos pés Mama África lhe fez Irmão, irmã Um dá cabeça aos pés Vem comigo! Num grande rio Rio Eu Fui Eu fui levado Num grande rio Africano Mamãe nos deu a luz Mamãe nos deu a luz No dia do nascimento Mamãe nos deu a luz Mamãe nos deu a luz E o fortalecimento Que é preciso Para o povo preto Crescer E ser fortalecido Ei! Não tenha medo De ser quem tu és Seja progressivo Oi, oi Não tenha medo 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 da escuridão Nunca mais Nem tudo que é negro Nem tudo que é preto 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 Negro Negro Preto Ah! Faz um barulhão só quem tá sentindo Vai! Barulhão! Vai! 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 Obrigado.